COVID-19, Macapá inicia pré-cadastro para vacinação de pessoas com comorbidades. Formulário online foi disponibilizado no site da Prefeitura para faixa etária entre 18 e 59 anos. A Prefeitura de Macapá iniciou o pré-cadastro para vacinação contra a COVID-19 de pessoas que apresentam comorbidades e que estão na faixa etária entre 18 e 59 anos de idade. Veja a lista completa no fim desta reportagem. O formulário, disponível desde sábado 10, pode ser acessado de forma online por meio do site da Prefeitura. A ferramenta serve para que o município mape o público-alvo e acelere o atendimento no dia da vacinação. Entre os dados solicitados, estão o nome completo, data de nascimento e anexos do atestado ou laudo médico e a autodeclaração de comorbidade. Todas as informações serão conferidas no ato da imunização. Todas as comorbidades consideradas pelo município, foram incluídas no Programa Nacional de Imunizações PNI. Veja o plantão de últimas notícias do G1 Amapá. Tchau. 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 Tchau.